Leão, 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 és o rei da criação. Leão, 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 foi Deus quem te fez ou não? E o leão estava todo com preguiça, afinal de contas tinha acabado de devorar um bicho bem gostoso. E resolveu tirar uma sonequinha e de repente passava por ali distraídamente um mosquitinho desses bem pequenininho. Acontece que o mosquito passou muito perto do leão, o que deixou ele bem incomodado. Como ousa, mosquito imbecil, tão pequenino, inútil, insignificante, chega perto de mim o rei dos animais. Quem é um mosquito perto de mim, como ousa atrapalhar o meu sono? Gente, ah não, aí não, né? O mosquito, que não queria fazer mal pra ninguém, que estava bem distraído, que nem viu que era mesmo um leão, ficou chateado. Ah não, peraí, pequenino eu sei que eu sou, mas insignificante, ah, qual é, né? Ah não, não, não gostei não, agora, agora, agora as coisas vão ser diferentes, agora eu vou é pra guerra. Uma guerra onde já se viu um mosquito brigar com um leão. Ah, sou um grande animal, forte, poderoso, e você, insignificante, ah. Então o mosquito resolveu ferruar a orelha do leão. Ah, para com isso. Zim, com o rabinho do leão. Ah, não tô gostando disso. E de repente... E o leão foi ficando estressado. E com vontade de matar o mosquito, o leão dava uma patada. Assim, se o mosquito picasse na orelha, o leão batia na orelha para matá-lo. E de repente, todo mundo ouvia os gritos por todos os lados da floresta. Só se via o leão se debatendo. Eu acho que o leão está dançando uma carreira. Os outros animais que estavam escondidos até saíram da toca. Por que será que o leão estava se contorcendo tanto, se batendo? Estava todo machucado, arranhado. O que seria? E para finalizar, o mosquito resolveu entrar na narina do leão. Que deixou ele enlouquecido. E caiu no chão. E o mosquito saiu, todo contente, morrendo de rir. Quem ouvisse assim rindo, imaginaria que estava vindo da festa, e não de uma guerra. Essa é a história O Mosquito Vai à Guerra. E faz parte da coleção deste livro aqui, ó. A Aranha, a Dor de Cabeça e Outros Males que Assolam o Mundo. Foi escrita por Fernanda Lopes de Almeida. Cada um dos contos refere-se a um mal do mundo, que no caso dessa história, era o orgulho. Eita, leão! Quase perde a majestade. Não, entendeu? Que não existe ninguém insignificante. Todo mundo é importante. Beijos! Deixe seu like nesse vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vou lembrar de nós. Legenda Adriana Zanotto